Na imagem, o que sobrou de um dos veículos após a batida. O acidente aconteceu na rodovia PR-559, que liga os municípios de São Carlos do Ivaí a Paraíso do Norte, e envolveu o veículo Peugeot e um Gol. Alisson William Luzia, de 37 anos, que conduziu o veículo Gol, morreu no local. Já os ocupantes do Peugeot ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, as causas do acidente ainda serão apuradas. No veículo Peugeot, haviam três pessoas, um homem, uma mulher e também uma criança de oito anos, que ficaram feridas e foram encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí. O acidente ocorreu entre São Carlos do Ivaí e Paraíso do Norte. Aproximadamente no KM2, o veículo Gol, que trafegava de São Carlos do Ivaí sentido Paraíso do Norte, acabou colidindo frontalmente com o veículo Peugeot, que vinha em sentido contrário. Desse acidente, o condutor do veículo Gol entrou em óbito no local, um masculino de 37 anos. O pessoal que encontrava-se no outro veículo, o Peugeot, a condutora sexo feminino de 34 anos, um masculino que era passageiro com 26 anos de idade e um de oito anos de idade, uma criança de oito anos de idade. Foram conduzidas pelo SAMU para o Hospital Santa Casa de Paranavaí. A situação é final de ano, final de ano é muita imprudência e, como eu falei em outras ocasiões, a imprudência é a causa de praticamente 99% dos acidentes. E final de ano é mais complicado porque aumenta o fluxo de veículos nas rodovias. Então a tendência é aumentar o número de acidentes. Sargento, tem já uma prévia do que teria acontecido, que teria ocasionado esse acidente? É difícil eu te informar o que aconteceu, tá? É só a perícia, a perícia criminal compareceu no local, fez a perícia do acidente, aí já não é a cargo nosso dizer quem que está certo, quem que está errado. Mas ocorreu o fato e mais um óbito na nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.